E o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, registrou 205 mil inscritos. Nesse primeiro semestre, foram ofertadas mais de 67 mil vagas. Medicina, Direito, Enfermagem e Odontologia foram os cursos mais procurados. As classificações ocorrem de acordo com as notas do Enem. A inscrição só é computada se o estudante seguir todas as etapas do processo. Os detalhes estão no portal único de acesso ao ensino superior. O FIES, o FIES, o FIES.